Fala galera, eu sou o Koja, estamos aqui no Minecraft Dungeons, vamos conhecer aqui o jogo, vamos começar a jogar aqui no Koja Gamer. Que lindo o jogo. Mas só encontrou ódio, curioso com aqueles que o menosprezaram, ele vagou pela terra sem direção. Até que finalmente o Willard achou algo que o mudaria para sempre. Velho, é muito bonitinho isso. Morve da dominância. Corrompido pelo mal, movido pela vingança, o Art Eilager fez todos se curvarem. Quem se recusasse, pagaria o preço. Que da hora, velho, o game tem um lore assim. Os Eilagers invadiram a terra. Quem teria a coragem e o coração puro para enfrentar o Art Eilager e seu reino de terror? Eu? Bom, não isso. Talvez você. Fala seus lindos, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu estou aqui no Minecraft Dungeons. Gente, que fantástico. Eu estou jogando com teclado e mouse. Vocês viram... Olha que DLC. Vocês viram que tem um lorezinho do jogo. O Willager ficou mal e está tentando atacar todo mundo. Olha que legal, velho. Vários personagens diferentes para você escolher. Prontos, né? Não é a pena que você não pode randomizar o seu personagem ou escolher fazê-lo, né? Mas, gente, olha que graça isso do Minecraft Dungeons. Deve dar para jogar com controle. Mas eu não sei se vai ser legal a experiência de controle. Até porque ele é um diablo, né? Sou os diablos, né? O pessoal fala. Ah, eu acho que eu vou ficar com esta aqui. Esta ruivinha. Vamos concluir. Jogo, alterar. Jogo online. Não sei se vocês estão vendo aqui. Alterar o herói. Acessibilidade. Configurações F2. Vamos ver um pouquinho as configurações aqui do jogo. Português. Rude. Está em 100%. O controle. Ver controle. Óbvio que você poderia jogar diretamente com o controle do Xbox. Legal isso, que ainda você pode personalizar o controle. Aqui, olha. Online, teleportar. Não sei o que. Tá. Vincular teclas. Ok. Tem teclas. Botão esquerdo mouse. Botão direito. Usar itens 1, 2, 3 e E. Curar E. Shift esquerdo. Isso a gente vai aprendendo com o jogo, né? O volume principal está em 100%. Eu vou baixar um pouco. Não, deixa assim. Eu arrumo depois. Telas e gráficos. Modo janela sem bordas. Gráficos mais bonito. Mais rápido. Balanceado. Bonito. Mais bonito. Gráficos avançados. Ah! Contagem de FPS. Vamos deixar ligado. Não quero sincronia vertical. Deixar desligado. Deixa eu aplicar as coisas. Créditos. Créditos. Vídeos de introdução. Acessibilidade. Encerrar a sessão. Vamos voltar aqui. Jogo online. Jogo offline. Eu vou começar um jogo offline. Até para ninguém entrar no meu jogo. IOH alterno no herói. Vamos iniciar o jogo aqui e ver como é que é. Costa Calamar. Vamos viajar para esta costa. E ver como é que vai ser aqui. A vila está em chamas. Não há dúvidas de que isso é obra do Arte Iladir e seus servos. Eles devastam a terra como uma praga insaciável. Subjugando ou destruindo tudo em seu caminho. Chegou a hora de heróis como você. Depressa. Os aldeões precisam de sua ajuda. Gente, que fantástico isso. Olha lá no canto superior esquerdo o FPS. 60, 55, 60. Deixei aí o FPS. Vá para a vila. Vem. Souls like, né? Botão direito. É, já é alguma coisa aqui embaixo. M é mapa. Olha que legal o mapa. Para você ver. E é cura. E é inventário, provavelmente. Poder. Ok. Vamos lá. Shift. A shift fica parada. Que nem... Gente, é igualzinho o diabo nessa parte. Siga o marcador navegação para encontrar o objetivo. Será que eu posso entrar em casa? Vocês sabem, né? Eu sou curioso. Tá bom. Control não faz nada. Out não faz nada. Olha. Gente, que interessante. Matar zumbi. Sua espada efetiva contra corpo a corpo. Use a para derrotar zumbis. Tá bom. Legal. Tab deixa o mapa aqui. Igual o diabo. Todas essas coisas de jogabilidade. Aqui eu me machuco? Acho que não, né? Ainda não, né? Opa. Vários zumbis aqui. Olha. Será que tem lugares para a gente explorar e ganhar coisas aqui? Gente, a musiquinha é legal, hein? Eu gostei. Um, dois, três. Não faz nada ainda. Vamos dar um tab. Precisava chegar até aqui, ó. Olha. Barra de espaço. Ela dá uma velocidadezinha, ó. Do que uma cambalhota. Olha o pacote de flechas aqui, ó. Que da hora. Ai, ai, ai. Tava pegando fogo. Tá louco? Tá pegando fogo, bicho? Olha que bonito, velho. É tudo feito mesmo em Minecraft. Olha aqui em cima, ó. Tem ainda 39 flechas. O que vocês estão achando do jogo? Assim, as primeiras impressões? Para mim, além de estar muito bonito, né? O game. E eu acho que o jogo está bem legal. Olha lá. Dei uma flechada, mano. Dei outra flechada. Vamos pegando os itens aqui. Opa, opa. Aqui é um esqueleto, um esqueleto, um esqueleto. Vamos ficar andando. Não, velho. Acertei. Não consigo pegar a flecha de volta? Ah, velho. Perdi uma flecha. Não acredito. Ah, dá para vir por aqui, ó. Para a gente conhecer o lugar. Gente, que... Para o padrão Minecraft, vocês podem não gostar, ser preconceituosos. O jogo está maravilhoso. O jogo está lindo. Opa. O que que... 11, 11 coisinhas ainda. Isso deve ser muito legal jogar cop. Deve ser divertido demais. Oh, proteja o portão interno. Opa. Opa. Suprimentos. Mais flechas. Pão. Regeneração. Ah, está acontecendo a regeneração. Olha que legal. Eu tenho dois lugares para ir. Um aqui que eu não posso ir. Que eu fui que nem um tonto. Não tem nada. Minha regeneração está acabando. E o outro que era por aqui. Oh, que da hora, velho. Queria poder ler. Opa. Vamos proteger. Eita, meu Deus. Olha. Não, estou muito. Subiu de nível. Um ponto de encantamento obtido. Será que é no I? Aqui, nível 2. Selecione o equipamento que deseja encantar. Vou encantar meu arco e flecha. Selecione encantamento. Você pode escolher entre encantamentos aleatórios para cada item. Seleciona um agora. Ricochete. E... Comum. Arco. Uma arma simples, mas balanceada. Os caçadores de pastos de abóbora dizem que os arcos não deixam você na mão. Diferente de outras tranqueiras. E a espada? Ah, a espada tem 3, hein? Trovejante. Olha. Causa 2 de dano. Chance 30% de invocar relâmpago. Eco. Alguns dos seus ataques podem ser combinados com outros ataques seguidos e seguidos rapidamente. 5 segundos de recarga e... Descontrolada. Após derrotar uma criadora, 10% de chance de aumentar sua velocidade de ataque em mais 50%. Ah, não. Mas eu quero trovão, né, velho? A gente quer skill, né? A gente quer skin, né? Vamos ver agora. A gente quer skinzinha bonitinha. Olha que da hora. Artefato no inventário. Equipar artefato. Clica com o botão direito nas flechas de fogo. Olha. Fogos de artifício. Coloca uma flecha de fogo de artifício na sua aljava. A flecha explode ao atingir o alvo. 42 de dano à distância. Ah, que legal. Então agora eu posso usar com 1. Um monte de acampamento fora da cidade. Eu já entendi que é no 1, 2 ou 3. Não vai sair daí? Você quer que eu use o artefato? É isso? Como é que eu vou pra cá? Será que dá pra dar a volta? Ah, gente. Vou usar logo isso aqui. Pronto. Já vinculou. Deixa eu vir um inimigo aqui pra eu atirar, porque senão não vai sair isso aí da dela. Pronto. Foi, ó. Você tem que apertar... Olha, eu posso usar de tempos em tempos. Agora eu entendi. Como é que eu faço pra pegar esse negócio aqui? Não dá pra eu pular? Ah, que legal. Eu morri. Mas vocês entenderam o que aconteceu? Eu tenho que usar esse ataque especial aqui pra eu poder ir pra outro lugar. Deixa eu ver se eu consigo ir. Lá. Que eu quero pegar a parada, né? Aqui, ó. Pronto. Coja tinha que morrer, né, mano? Claro. É o Coja. Poxa. Parece que vocês não me conhecem. Ó, mentira. Olha ele aqui andando pela água, velho. Que da hora. Velho, tá fantástico esse jogo, hein? Tá fantástico. E, gente, se você quer jogar Minecraft Dungeons, aproveita que ele tá no Game Pass. Se você assinou o Game Pass há muito tempo atrás, ele agora você consegue assinar por só um real. E aí você pode jogar o Minecraft Dungeons, jogar comigo em live. As lives acontecem lá na twitch.tv barra Coja Gamer. Ó aqui, uma ovelhinha. Se você estiver curtindo o jogo, já deixa um like. Indica o vídeo pra alguém, pra me ajudar. Porque o game tá, olha, na boa, tá sensacional. Tá muito, muito, muito legal. Deixa eu ver. Eu sou desses caras que gostam de completar o mapa. Provavelmente é pra ir pra ir, né? O que será que vai acontecer aqui? Vitória, acabou! Gente, que fantástico. Viajando para acampamento. Aí você emenda uma missão na outra. Costa Calamar. Jogadores caídos. Dano sofrido. Cura realizada. Projéteis acertado. 80%. Aí aqui, ó, tem um baúzinho. Vamos ver. Que da hora. Vara de pescar. Companheira fiel de qualquer aventureiro. De verdade. A vara de pescar tem mais utilidade do que apenas pescar. Deixa eu ver. Amigos. Ó, adicionar controle. Que legal. Ah, esse é meu acampamento. Selecione... Olha, que legal. Olha esse mapa, velho. Que legal. Que legal. Deixa eu sair. Para ver o acampamento. Ó, uma ovelhinha aqui. Não tem mapa do acampamento. Uma casa. Tem porco na casa, velho. É igual Minecraft mesmo. Fica os porcos na casa, velho. Olha isso. O que será que vai ter essa casa aqui? Vai ficar cheia de coisa depois? Olha aqui a mesa para você construir. Olha que legal. Quem jogou Minecraft vai entender todas as referências do jogo, hein? Gente, sinceramente, estou impressionado com isso. Quem são esses? Ah, é para você treinar? Olha lá o trovejante. Foi. Olha que legal. Olha que legal. Que legal. Vezes três trovejante. Conhecer a cidade. Há uma aguinha aqui. Dá para ir por aqui? Não dá. Ó, uma ponte levadiça aqui. Ah, que legal. Gente, saiu uma matéria minha. Eu não sei quando é que está saindo esse Minecraft Dungeons. Mas na terça-feira saiu uma matéria falando. Quando você acabar o jogo, provavelmente você consegue baixar essa ponte. Você passa. E aqui do lado, tem um lugar para você colocar gemas. Você precisa acabar o Minecraft Dungeons em todas as dificuldades e fazer todos os mapas. Essa ponte levadiça vai descer. Eu não consigo mostrar agora, mas vamos ver se eu consigo mais para frente. Deste lado, vai ter um lugar onde você vai colocar gemas que você vai pegar ao longo do jogo. Não sei onde é que fica ou não sei onde é que você vai poder guardar as gemas. E colocando aqui, você vai para o Call Level. O Moo Level. De Moe Level. Que é uma brincadeira com a fase das vacas do Diablo. Olha que legal, cara. Que a plantação... Tudo igual é no Minecraft. Então, tem esse easter egg no Minecraft Dungeons para você poder jogar e fazer as coisas. Gente, o vídeo não é para ser longo mesmo. É só para mostrar o início mesmo da gameplay para vocês terem uma ideia de como é. Olha aqui o mundo, que da hora. Só mesmo para vocês terem uma ideia de como é. E aí eu queria saber o que você achou. Se você curtiu ou não curtiu. Não esquece de deixar o seu like. Se inscrever no canal. Clica no sininho. Deixa ele barulhento para sempre você receber os vídeos do canal. E deixa um comentário aqui embaixo. Quero saber a sua opinião. Ela é importante. Me ajuda a dar engajamento aqui no canal. E me ajuda demais aqui no conteúdo que eu estou trazendo. Indica esse vídeo para alguém que quer ver um pouco de Minecraft Dungeons. Quer saber como é que está o game. Quer saber alguma curiosidade aí. Dá uma indicada nesse vídeo que vai me ajudar demais. Não esquece também que eu faço live stream. As lives acontecem segunda a sábado. A partir das 5 horas da tarde. 5 não. Das 6 horas da tarde. Na twitch.tv. Barra Coja Gamer. Aos sábados tem sorteio. Quem ganha pode escolher o prêmio. Dentre eles 30 dias de Exit Lag. Que é o melhor ping buster do mercado. Você pode utilizar ele por 3 dias de graça para testar. E graça é uma parceria que eu fiz com a empresa. Se você utilizar o código COJA. Você tem 20% de desconto. Você pode utilizar o código quantas vezes você quiser. Por último e não menos importante. O canal tem um botão membro. Clica no botão veja os benefícios. Veja se vale a pena me auxiliar a continuar trazendo esse tipo de conteúdo aqui para vocês no YouTube. Eu vou ficando por aqui. Um beijo. E até o próximo vídeo.